E o quarto episódio dessa sétima temporada de Rick e Morty, finalmente trouxe de volta as clássicas aventuras do Rick junto com Morty. Porém, as coisas foram bastante bizarras, pra não falar perturbadoras, porque tivemos o Rick alimentando sua família com cadáveres, o Morty criando uma fazenda, onde humanos eram tratados igual gado, e tivemos até um planeta sendo completamente destruído por causa das ações mesquinhas desses dois. Ficou curioso? Então fica aí que vou fazer um review desse episódio e mostrar algumas coisas que você pode não ter percebido. E você já sabe que as coisas vão ser bem tensas, porque logo de cara o episódio já começa com um aviso de que as cenas poderão ser bastante perturbadoras pros espectadores. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum outro episódio da série, o que só mostra o quanto pesados os acontecimentos desse episódio são. Tudo porque o tema principal do episódio é aquela palavra que começa com sui e termina com sídio. E eu já vou adiantando que eu não vou dizer essa palavra, porque a última vez que eu disse isso num vídeo, por algum motivo o doidão do YouTube entendeu que eu tava querendo ir de arrasta pra cima. Aí ele simplesmente bloqueou o vídeo e me mandou procurar ajuda. Mas enfim, tudo começa com o Rick oferecendo pra sua família o famoso espaguete do Rick, que era tão delicioso que era capaz de fazer todos esquecerem seus problemas e se reunirem pra um agradável momento familiar. Até aí tudo tranquilo. Mas o problema de verdade começa quando o Mori resolve bisbilhotar pra ver qual era o ingrediente secreto do espaguete do Rick. Aí ele simplesmente flaga o Rick tirando o espaguete de dentro de um cara morto. Mas calma que a bizarrice só tá começando. Então pro garoto parar de surtar com o que ele tava comendo, o Rick explica o que estava acontecendo. E por isso o leva até um planeta alienígena e diz que quando os habitantes do lugar se matavam, eles viravam espaguete. E pra comprovar isso, o Rick leva o Mori até um necrotério de um hospital. E pra entrar lá, o Rick se disfarça de um médico chamado Doutor Penis Quente. E o Rick parece gostar muito desse tipo de coisa. De ir em civilizações alienígenas e usar trocadilhos de duplo sentido que as outras raças não entendem. Tipo o que ele fez lá na bateria microversa. Mas o fato é que o Rick mostra que quando uma pessoa daquele planeta morria, ela permanecia normal. Mas quando ela decidia que não queria ficar mais viva por conta própria, acho que deu pra entender, elas viram espaguete. E se prepara que o Rick ainda dá uma explicação detalhada de por que isso acontecia com eles. Segundo o Rick, quando as pessoas daquele planeta escolhiam ir de arrasta pra cima, o cortisol em seu corpo acabava aumentando. O que também aumentava a concentração de amido na corrente sanguínea deles. O que acabava transformando seu intestino em espaguete. E pra completar a bizarrice, o tecido ali do corpo se dissolvia e virava um molho adocicado e picante. Algo bastante bizarro. E pra quem não sabe, esse cortisol é basicamente um hormônio que ajuda a gente a controlar o estresse. Então podemos dizer que o estresse que as pessoas daquele planeta sentiam antes de irem jogar no Vasco, é o que transformava o corpo delas em espaguete. Ou seja, o doidão do Rick estava dando o intestino de cadáveres pra sua família comer. Achando isso a coisa mais normal do mundo. Mas o negócio era tão delicioso, mas tão delicioso, que mesmo aterrorizado com todas aquelas informações, o Mori não conseguia parar de comer. Mas aí um médico aparece e flagra os dois comendo. E o Mori até tenta explicar que isso era macarronada. Porém, na cultura daquele mundo, aparentemente eles não comiam macarrão. Porque afinal de contas, olha só como esse bagulho era feito lá. Então, pra não ter problemas, o Rick puxa um neuralizador. Aquele dispositivo do filme MIB que apaga memórias. Porém, bizarramente, o Rick usa o dispositivo ao contrário, o que acaba apagando a memória dele. E aparentemente, essa nem é a primeira vez que ele faz isso. Ao que tudo indica, sempre que ele usa o aparelho, ele apaga sua memória. Porque depois de ameaçar o médico pra ir embora, o Mori sabia perfeitamente o que fazer. Usar o dispositivo pra restaurar a memória dele. No entanto, quando eles estavam indo embora, o Mori, se sentindo muito culpado, exige saber o nome das pessoas que ele tinha comido na noite do espaguete. O que o Rick era totalmente contra. Mas, como o garoto não parava de encher, Rick resolve dar os nomes. Mas aí o garoto simplesmente o obriga a ir no velório de um desses caras. E como se isso não fosse bizarro o suficiente, sabendo que o que ele tinha feito era algo horrível, Mori, tentando se sentir melhor consigo mesmo, simplesmente sobe no altar da igreja e começa a contar pra todos que ele comeu o cadáver. E explica toda aquela história de que o povo daquele mundo virava espaguete e que era uma comida deliciosa no planeta dele. Toda essa história que a gente já conhece. Depois disso, Mori volta pra casa e conta pra família que o Rick estava dando cadáveres pra eles comer. E todos ficam extremamente furiosos, mas com o Mori, por ter estragado a noite do espaguete. Acontece que o espaguete era tão delicioso que ninguém se importava de como ele era feito. Mas agora que eles sabiam, não conseguiam mais comer como antes. E por isso, furioso com a postura da sua família, o Mori vai pro seu quarto assistir um videozinho educativo de uma caipira que gostava de tomar leite. Mas aí, ele é interrompido por um robô que o convida pra ir até o planeta 41 Klepper B, aquele planeta do espaguete. E como eles só queriam conversar, o garoto acaba indo até lá e tendo uma conversa com a presidente daquele mundo. Acontece que alguém tinha filmado o discurso do Mori no velório. E isso tinha chegado até o governo, que achou aquela informação muito reveladora. E por isso, eles pedem para o Mori experimentar um espaguete. E vendo que o garoto realmente come aquilo, que pra eles era algo nojento, o governo enxerga uma oportunidade de lucrar. E por isso, decidem vender o espaguete deles para o resto do universo. E ainda por cima, convidam o Mori pra ser o garoto propaganda deles. Inicialmente, o Mori é contra. Porque ele se sentia mal porque achava que as pessoas não queriam ser comidas. Mas o governo mostra que todo o espaguete que eles venderiam, seria vindo de pessoas que concordariam em ser comidas. E assim, o garoto concorda e devolve pra sua família a noite do espaguete. Que agora se chamava Macarronada Ética. Já que eles estavam respeitando a vontade das pessoas, que era de serem comidas. Mas o Mori não tinha contado nada disso pra sua família. Então, o Rick aparece pra estragar a diversão dele. E revela pra todos que o planeta 41 Klepper B tinha começado a vender em massa o seu espaguete. Que agora era comercializado como o espaguete assassino do Mori. E era totalmente ético. E pra provar isso, as latas vinham com hologramas de depoimento das pessoas concordando em serem comidas. O engraçado é que quando ninguém sabia a origem do espaguete, o Mori parecia não ver nenhum problema nisso. Hipocrisia pura. Já que mais cedo ele tinha criticado seu avô por fazer exatamente a mesma coisa. Mas como é com ele, ele não tá nem aí. Então, Rick resolve mostrar ao Mori o quão ético era o espaguete dele. E por isso, os dois voltam para o planeta 41 Klepper B. Que agora estava com a entrada completamente congestionada. Porque todos do universo queriam o espaguete deles. Já que ele tinha virado um grande sucesso. Bom, pra cumprir toda essa demanda, era necessário que mais pessoas resolvessem não ficar mais vivas. E por isso, o governo tinha feito mudanças drásticas em todo o mundo. Pra poder deixar as pessoas cada vez mais deprimidas. O que significava que cada vez mais delas iriam de arrasta pra cima. O que automaticamente era convertido em espaguete e gerava mais lucro pro governo. Ou seja, o Mori fudiu bonito a vida dos habitantes daquele lugar. Que agora eram incentivados a se matar. Percebendo a grande besteira que tinha feito, o Mori vai conversar com a presidente. Mas ela só pensava em ganhar dinheiro. E diz que se eles diminuíssem a produção de espaguete, o mundo inteiro entraria em colapso. Porque agora a economia deles era totalmente voltada à produção de espaguete. E sem isso, todo mundo seria prejudicado. E eu só fico me perguntando o quão inteligente é essa presidente. Porque se ela continuar fazendo isso, cedo ou tarde a população do planeta vai ser completamente extinta. Mas o que importa pra ela é o dinheiro. Então, tentando ajeitar as coisas, Mori puxa Rick pra um canto e pede pra ele consertar tudo. E revoltado, Rick diz que não poderia continuar viajando com Mori se cada vez que eles fossem pra um planeta, o garoto agisse por vontade própria e estragasse tudo. E com isso, o Mori promete que se o Rick ajudasse, ele nunca mais tentaria descobrir nada de errado nas coisas que ele fazia. E eu não sei vocês, mas isso me soou muito como uma indireta de que no futuro, o Mori vai bisbilhotar nas coisas do Rick e vai fazer uma grande besteira. E com isso, o Rick desistiria de viajar com ele. Pelo menos por um tempo. Bom, pelo menos me veio isso quando eu ouvi esse diálogo. Mas de volta ao episódio, depois que o Mori promete parar de bisbilhotar e fazer tudo que o Rick pedisse por duas semanas, ele concorda em ajudar. Então, pra que o índice de mortalidade do planeta diminuísse, o Mori sugere que o Rick fizesse clones e criasse uma espécie de programa de doutrinação que convencesse que se tornar espaguete era o destino deles. Basicamente, o Mori sugeriu que criassem uma espécie de fazenda humana, onde os seres humanos seriam criados como gados prontos pro abate. Isso me lembrou muito The Promised Neverland, que pra quem não conhece é basicamente uma história onde humanos são criados como gados pra alimentarem monstros. Mas o fato é que esse plano não dá certo, porque eles tentaram. Mas sempre vai ter alguém que vai se revoltar contra o sistema tirano e tentar mudar as coisas. E podemos ver isso com dois clones, que fogem e depois se matam pra não virarem espaguete. O Rick até diz que essa cena faz referência a um filme chamado Não Me Abandone Jamais. Eu nunca vi esse filme, mas pelo que andei pesquisando, é sobre um grupo de amigos que cresceu em uma escola que tinha o propósito de criar crianças saudáveis somente pra retirar seus órgãos e doar pra outras pessoas. O que também faz um paralelo perfeito com toda essa ideia de fazenda humana. Como essa ideia não deu certo, porque as pessoas tinham consciência, o Mori pede pro Rick criar pessoas que fossem menos pessoas. Ele basicamente queria que o Rick criasse criaturas que produzissem espaguete ao se matarem, mas que fossem o menos humano possível. Esse Mori tá tendo cada ideia sombria, mas o Rick adora isso e cria algumas opções. Primeiro tivemos a criação de um ser humano normal, mas sem boa parte do cérebro, que segundo o Rick não tinha inteligência suficiente pra distinguir a vida da morte, e por isso ele não produzia espaguete. E assim vamos pra próxima criação, que era basicamente um torso humano sem osso nem cabeça, mas que de alguma forma possuía funções cerebrais. O único problema é que eles não conseguiam ir jogar no Vasco por conta própria, e por isso o Mori sugere que o Rick desse uma mão pra eles pra facilitar o serviço. E assim eles criam uma linha de produção bizarra que produzia espaguete. Porém a fábrica acaba sendo invadida por dois grupos de militantes, um que defendia o direito dos torsos e outro que queria o antigo espaguete de volta. E assim os dois grupos simplesmente se explodem e acabam destruindo a fábrica inteira, o que leva todo aquele planeta a um colapso total, porque agora não tinha mais espaguete. Então loucos por espaguete, os aliens começam a invadir o planeta e passam a perseguir os habitantes do lugar e ficavam incentivando eles o tempo todo a usarem um paletó de madeira. Então o Rick tem uma ideia pra acabar com toda aquela confusão, e por isso ele vai até o último cara com doença terminal naquele mundo que não tinha se matado. Acontece que esse cara era totalmente contra aquele sistema de lucro doentio, e quando o Rick explica que acabaria com tudo aquilo, o cara imediatamente concorda em ajudar. E assim, o Rick o leva até uma espécie de câmera de eutanásia e faz uma transmissão pro mundo inteiro, onde diz que iria sintetizar o espaguete daquele cara pra que todos pudessem comer. Mas antes disso, o Rick começa a transmitir todas as lembranças do cara. E assim vemos ele crescendo, tomando decisões, fracassando, indo pro fundo do poço, se reerguendo, conseguindo amor, e durante todo esse flashback, o cara ficava comendo geleia de morango. Até tava parecendo um comercial de geleia. Mas o fato é que depois de ver isso, todos se apegam ao cara, e ficam com nojo de comer o espaguete dele. Como o Rick diz, a complexidade da vida daquele cara fez as pessoas perceberem que comer o espaguete dele não era nada legal. Mas o Rick entendia perfeitamente a complexidade da morte, e por isso ele não via problema nenhum em continuar comendo o espaguete. Então, depois disso, o Rick arruma um novo prato extremamente delicioso pra sua família comer. Mas dessa vez ele avisa que a verdade por trás do prato era extremamente horrível, e que ele só estava avisando pra não ter problemas futuros. Mas dessa vez, tendo aprendido a lição, ninguém pergunta nada, porque eles apenas queriam comer aquele prato delicioso sem preocupação nenhuma. Nem vou comentar a cena pós-crédito, porque foi uma bosta. Mas, pelo menos nesse episódio, tivemos a volta das aventuras do Rick junto com o Mori, que praticamente não tinha acontecido nessa sétima temporada. Mas o Mori teve umas ideias bastante sombrias, o que talvez possa indicar uma mudança na personalidade dele. alguns acreditam que estamos vendo a criação do Mori maligno. Eu, particularmente, não acredito nisso, mas temos que esperar pra ver. Já o Rick, como vimos nos outros episódios dessa temporada, também teve um pouco mais de desenvolvimento em sua personalidade. E dessa vez, vimos como ele lida com a morte, que pra ele é algo inevitável e que não deve ser temido. Mas temos que concordar que esse episódio foi bizarrice atrás de bizarrice, e eu me surpreendi muito. Então, eu até que gostei desse episódio. Pra mim, superou o primeiro episódio, aquele lá do bunda cagada. Mas e aí, o que achou dessa bizarrice toda? Deixa aí nos comentários que eu quero saber, você comeria ou não o famoso espaguete do Rick? E se ainda não tiver visto, dá uma olhada nesse outro vídeo aqui sobre algumas coisas que você provavelmente não sabia sobre o Rick. Corre lá que ele tá bem legal.